A Pai de Dourados está vivendo aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu vou conversar com a coordenadora Simone Isabel para a gente falar um pouquinho, Simone. Na sexta-feira teve aí uma abertura diferente, né? Como é que foi? Então, nesse momento de pandemia, nós fizemos um drive-thru para as crianças, onde nós preparamos todo um momento de matar a saudade e eles foram até lá com os pais para receber uma lembrança e também as atividades referentes a este mês para estarem realizando em casa. Foi uma tarde bastante festiva, tudo muito colorido, os professores bastante animados, todos fantasiados para recebê-los e matarem a saudade. Com certeza, uma saudade enorme, né, Simone? Enorme. Eles fazem muita falta. Como é que tem sido o trabalho durante a pandemia aí com relação a esses alunos? Então, nós trabalhamos com três frentes na Pai, né? Com a educação, com o serviço social e com a saúde. Na saúde, os atendimentos clínicos estão acontecendo normalmente com os horários agendados e toda, né, a precaução devida. O serviço social também tem feito o trabalho, né? Nós temos entregues cestas básicas para as famílias e no pedagógico, os nossos professores têm montado todas as atividades para irem para casa. Com a pandemia, como é que fica a relação da Pai com aquelas pessoas que ajudam até os órgãos governamentais? Então, os recursos estão bem atrasados, né? Nós não temos recebido todos os recursos. Tem recursos desse ano que a gente ainda não recebeu. E os nossos colaboradores também, na medida do possível, eles têm, sim, feito a colaboração. Durante a semana, como é que foi o trabalho? A apresentação de vídeos dos alunos? Sim, nós preparamos, né, alguns vídeos, porque o nosso tema, né, é o protagonismo, né, sobre a autonomia, o empoderamento, né, e o protagonismo da pessoa com deficiência, ele concretiza a inclusão. Então, nós preparamos alguns vídeos mostrando nossos alunos como protagonistas de suas histórias, né? Então, esses alunos que têm se destacado, tem alguns vídeos que estão aí veiculados, né, e rodando aí, mostrando o trabalho, né, que é feito na PAI, na verdade. No histórico da PAI, muitos alunos têm sobressaído e surpreendidos até, né, Simone? Eles surpreendem. Todos eles, de certa forma, surpreendem. Até aqueles que são mais comprometidos, eles sempre surpreendem, eles sempre aprendem, eles sempre desenvolvem, né? E nós temos, sim, vários alunos que se sobressaem, que estão no mercado de trabalho, né, que conseguem ter uma vida com autonomia. Bom, os alunos sentem saudade. E vocês que trabalham diretamente com eles? Então, nós que ainda, né, que temos ido lá diariamente, chegamos lá, vemos tudo vazio, é esse sentimento de vazio mesmo, a gente sente muita saudade. Eles fazem muita diferença. A PAI tem trabalhado com a expectativa de retorno ou não? Bem, então, nós estamos seguindo a orientação da sede, Secretaria Estadual de Educação, né, então, até o momento, não temos nenhuma previsão de retorno.